A semana 7 já passou e a NFL vai se aproximando da metade da temporada regular. Com isso, algumas coisas já começam a se repetir. Como os Patriots dando mais uma surra em um rival de divisão. A secundária dos Eagles nem aparecendo na foto e o Lamar Jackson correndo muito com a bola. Agora, por essa repetição, ninguém esperava. Dá uma olhada no fumble do Derek Carr que acabou gerando um touchback. Fala se não é igualzinho a um lance de 2017 contra os Cowboys. Definitivamente, algumas coisas se repetem na NFL. Mas chega de falar delas. Vamos para os fatos extravagantes, as quebras de recorde e os números mais impressionantes da semana 7 da NFL. 175. Com mais uma vitória avassaladora, dessa vez contra os Jets, os Patriots atingiram um número histórico na NFL. Desde 1920, uma franquia não conseguia um saldo de 175 pontos após sete semanas da temporada. São 223 pontos marcados e apenas 48 permitidos pelo time de Bilbelachek. O sorrisão do técnico diz tudo. 158.3 O rating de um quarterback é a fórmula usada para medir sua eficiência em uma partida e a escala vai de 0 a 158.3. Levando em conta jogadores que tentaram pelo menos 10 passes, Aaron Rodgers tornou-se o primeiro na história quase centenária do Green Bay Packers a atingir o rating perfeito. Foram 429 jardas e 5 touchdowns, além de mais um terrestre, conduzindo seu time à vitória avassaladora contra o Oakland Raiders. 40 mil. O Detroit Lions sofreu mais uma derrota na temporada contra o Minnesota Vikings. No entanto, o torcedor dos Lions tem um motivo para se orgulhar. O quarterback Matthew Stafford se tornou o jogador mais rápido da história da NFL a atingir a marca de 40 mil jardas aéreas, que equivalem a 400 campos completos de futebol americano. Stafford conseguiu o feito em apenas 147 jogos, superando Matt Ryan, que precisou de 151. Nove anos. Os Dolphins continuam se superando. Dessa vez, a equipe de Miami até chegou a dar trabalho para os Bills, mas como já é recorrente por lá, o jogo acabou de forma trágica. Ao tentar um onside kick, os Dolphins não só viram o time de Buffalo ficar com a bola, como também retornar para a touchdown. Não, foi a primeira vez nos últimos nove anos que isso aconteceu na NFL. É, há coisas que só acontecem com os Dolphins mesmo. A semana 8 da NFL está chegando com o cardápio recheado. Serão sete jogos na tela dos canais ESPN. Fala a verdade, tá fácil, né? Tá mais fácil que a tabela dos Patriots. Então, é bom você ficar mais ligado que o Nelson Aguilar, para não perder a bola oval de vista por aqui. É, tá mais fácil.